Olá, saudações a todos. Eu me chamo Davidson Souza, sou aluno de graduação em História na Universidade Federal da Bahia e participo do Programa de Residência Pedagógica, que lá nesse curso é coordenado pelo professor Alex Costa. E no núcleo, que eu faço parte, na escola em que eu realizo a docência, que é o Colégio Estadual Mário Augusto Teixeira de Freitas, é supervisionado pela professora de História, Márcia Gabriela. Bom, o objetivo desse vídeo, então, é tratar sobre a minha experiência ao longo desse período de residência como professor em formação, principalmente levando em consideração as condições de ensino, as dinâmicas de aprendizagem nesse período de crise na saúde pública provocado pela pandemia global de coronavírus. E eu farei isso tratando de uma das questões que foram centrais, não só na minha atuação particular como residente, mas também no núcleo Teixeira de Freitas como um todo, que é uma tentativa de realizar um diálogo da história com outras diferentes linguagens, em especial com a literatura. E considerando os limites que são impostos por essa modalidade de comunicação, que é o vídeo a posta, eu farei isso de forma bem breve, focando nos três principais aspectos da questão, que foi a preparação dessas aulas, dessa abordagem, a recepção disso por parte dos alunos, e as lições que eu aprendi e podem servir também de aprendizado para outros professores em formação. Bom, sobre essa estratégia de abordagem, essa metodologia, acredito que o principal foi realizar essa aproximação, esse diálogo entre a história e outra linguagem, no caso a literatura, de forma escalonada, de forma gradual ao longo do período letivo. Então, desde a primeira unidade, quando o programa de residência foi iniciado, depois passando pela segunda e pela terceira, fomos administrando doses meio que homeopáticas, assim, de literatura, e até de outras linguagens, como música e cinema, ao longo da abordagem sobre história, de modo que os alunos se familiarizassem com essa questão, com esses diálogos. Eu acredito que essa inserção gradual foi fundamental para que os alunos compreendessem a proposta. Essa tentativa mais gradual, mais escalonada, de realizar o diálogo entre história e literatura, possibilitou também que, ao longo do ano letivo, nós, os professores e residentes, pudessem perceber, de uma forma melhor, quais eram aqueles assuntos pelos quais os estudantes demonstravam mais interesse. Isso ajudou muito no momento em que nós escolhemos qual seria aquela obra que seria tratada de modo mais direto, que, no meu caso, a partir do interesse demonstrado pelos alunos do terceiro ano nas discussões sobre identidade e sobre a história da África, foi a obra chamada Mayombe, de um autor angolano de nome Pepetela, e que também estava inserida, da forma que eu trabalhei, após passar a primeira, segunda e terceira unidade, estudando trechos de poema, trechos de livros, trechos de prosa, finalmente os alunos leram toda uma introdução a um capítulo dessa obra mencionada e que serviu também, estava relacionada, com uma atividade de avaliação, que, ao mesmo tempo, serviu para incentivar a participação dos alunos e também como forma de possibilitar que eles fossem avaliados a partir de uma discussão, de um tema, que eles demonstraram um interesse muito grande. Daí, eu parto já para a recepção, por parte dos alunos, dessa estratégia, que, ao meu ver, foi muito interessante. Tanto que essa avaliação, essa atividade, ela teve um número de evoluções superior a muitas outras, superior à maioria das outras atividades desenvolvidas nas unidades anteriores. E, até mesmo na forma como os alunos participaram, eu pude notar um interesse maior, um grau de autoria até maior. E, com isso, eu parto para o nosso último tópico, que é sobre as lições, os aprendizados que ficam para mim e a quem interessar. O primeiro deles é de nunca subestimar o potencial desses estudantes. Pois, eu admito que, inicialmente, eu não acreditava que a aceitação deles, por parte deles, de obras literárias, de trechos muito maiores de literatura, para mim, no jovem, de forma geral, não ia despertar tanto interesse. Então, a primeira questão é essa. E a segunda é saber ponderar as nossas expectativas com a situação real da sala de aula, principalmente, considerando as dificuldades de acesso que foram colocadas, postas, por essa situação de pandemia. E, com isso, eu agradeço a atenção de todos e finalizo aqui essa comunicação.